Nossa, um Altaria Shine, esse pokémon deve ser muito raro E inspirado nisso, eu vou procurar o pokémon mais raro de cada região Mas tipo assim, quais são os pokémon mais raros de cada região? Com uma pequena pesquisa, eu consegui achar os pokémon mais raros de cada região E eu vou tentar capturar todos eles Mas antes, é claro que eu vou capturar esse Altaria, né? Eu demorei, 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 mas capturei o Altaria Fazendo uma pesquisa rápida, a primeira região eu percebo que existem vários pokémons raros Mas isso eu vou considerar a partir do épico Que considera os épicos, os mist, e também os que provavelmente não existem Que no caso é o dito, tá? E cara, são vários pokémons, mas um que eu tô muito interessado na primeira região da região de canto É o Dratini Claro, se eu encontrar outro eu vou capturar, mas a primeira meta é o Dratini, fechou? Ah, mas eu encontrei uma coisa que é meio estranha, que eu não entendi muito bem o que é E vou deixar pra vocês comentarem, que porcaria é essa? E claro, fazendo uma pequena pesquisa eu também descobri que o Dratini se encontra no bioma de mesa Não é o Dratini, não é o Dratini É, com certeza esse aqui não é o Dratini Mas esse aqui é o Dragonair, que no caso é a evolução do Dratini E claro que eu não vou perder tempo, eu tenho que capturar ele, vamos batalhar E vamos lá, eu vou começar com o Altaria, que é um bom pokémon que eu tenho E cara, ele acabou de chegar no meu time, então vai ser ótimo ter ele aqui Ó, já deu bastante dano, hein? Só mais um ataque Caraca, o Dragonair acabou com o Altaria Tá, eu vou usar o Butterfree, porque o Butterfree é um pokémon que consegue ter vários efeitos E tacando um Sleep Powder eu posso acabar fazendo ele dormir, mas eu não consegui Mas bom, vamos tentar capturar ele logo, vamos, 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 vamos Beleza, eu vou tacar uma Great Ball aqui pra ver se ela vai capturar ele de uma vez Claro, ele sendo um pokémon raro, ele não vai entrar fácil Mas agora eu vou torcer muito pra ele entrar Caramba, cara, por favor E caramba, capturamos E nossa, que medo, achei que meu Eevee ia acabar evoluindo Primeiro pokémon capturado Primeira região completa, eu vou deixar ele aqui pra ficar bonitinho, faço uma fila Fazendo uma pesquisa muito rara, eu descobri que a segunda geração tem pokémons raros incríveis Mas faz silêncio que eu encontrei um aqui, cara Ai, olha ali É, sim, um Tyranitar Eeeeeee É, bom, eu não vou perder tempo com você Vamos lá, vamos começar já com o Altaria E cara, vamos começar utilizando já o Moonblast nele Porque o Tyranitar é um pokémon raro, mas forte Ele é raro e forte E cara, graças a tudo, o meu Altaria é muito forte também Então vamos acabar acabando com ele o mais rápido que a gente puder O problema é que ele causa muito dano Então isso vai me arra... Bé Nossa, cara, isso me ferrou bastante, eu não esperava por isso Mas Sandile, por favor, seja mais rápido Nossa, já era o Sandile também Tá, eu vou fazer o seguinte, vou tentar capturar ele de uma vez Vai ser mais fácil, eu acho E eu demorei, 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 demorei Sim, esse eu demorei muito Nossa, cara, eu capturei Tá, tem um Rockhead aqui Bom, eu capturei finalmente o da segunda geração Então temos Dragonair e também o Tyranitar Duas gerações completas E fazendo outra pesquisa bem rápida Eu descobri que um dos pokémons mais raros aqui na região de Hoenn É o Mailotic Ou o Mailotic, sei lá como vocês chamam É, eu tô há meio ano pescando aqui E não tô encontrando o pokémon que eu quero encontrar, cara Pelo amor de Deus Sim, eu demorei muito pra encontrar ele E só quando eu decidi descer na água que eu encontrei Meu Deus, o Mailotic Mano, encontramos Ai, ainda por cima tem o Carvanha Mas tem dois dos mais raros aqui Tem o Carvanha que vira Sharpeiro E o Mailotic Cara, esse aqui vai ser difícil de capturar E não vou negar Mas relaxa que esse aqui vai dar Pronto, essa é a primeira batalha debaixo d'água Que você vai voar nessa série Espero que seja a última também Eu achei que essa batalha ia ser fácil Mas demorou bastante pra vencer o Mailotic E ele até que era bem forte E cara, eu capturei bem fácil na real Nossa, perfeito Tá, sobe, sobe E vamos para o PC de novo Aham Três gerações com três pokémons mais raros de todos Cara, vamos pra quarta geração E voando aqui pelas erondezas Encontrei o pokémon mais raro dessa região Da quarta região Cara, realmente Eu tinha até me esquecido que esse era o pokémon mais raro E é o Riolo Na real, ele evolui pro Lucario E o Lucario é o mais raro Mas eu não vou perder tempo Vambora Ele é level 9 Por isso, pra vencer a batalha Eu tive que usar o Eevee Que era o pokémon mais fraco E sim, o Eevee deu um cacete nele Boa Peguei aqui o PC Vambora Beleza Quatro regiões completas E o Riolo seria o mais raro dessa região Nossa Olha o Aerodacto voando aqui Cara, só pokémon top Vamos ser sinceros Antes de começar essa próxima parte do vídeo Eu encontrei um templo de pokémons lendários E que tal Se eu fizesse uma versão desse vídeo Só que somente com pokémons lendários mais raros E com certeza Um desses três aqui É o mais raro E no caso seria o Giratina O Arceus E o Pau Que aí também acho que o Dialga, né São esses E pra conseguir completar a quinta parte do vídeo Eu fiz de uma forma meio diferente O pokémon mais raro dessa região É o Crocodile E eu tenho a anti-evolução dele Que é o Sundial O que eu vou fazer é entrar nesse ginásio E evoluir ele até o nível do Crocodile Vencer a primeira batalha E olha E olha O Sundial já tá evoluindo Virou Crocodile Ó, que beleza Certo Mais uma batalha Electrode É melhor usar o Cavalga de uma vez Antes que ele mate todo mundo E pra não perder essa batalha de uma vez Eu troquei pro Altária Porque esse Electrode tava dando muito dano Mas não pro meu parceiro Altária E depois veio uma porrada de pokémon Que eu venci Pra vocês terem noção Como essas batalhas foram longas Todos os pokémons uparam muito E até o CrocRoc quis evoluir Mas eu só deixei ele evoluir nessa batalha aqui Porque eu gosto de uma batalha insana Pra evoluir o pokémon E cara, pra falar a verdade O Altária levou quase todos os pokémons Do time do líder de ginásio Vamos ver o que o CrocRoc vai arrumar aqui nessa batalha Vamos ver se ele surpreende Vai CrocRoc, eu confio em você, cara Boa CrocRoc Caraca Eita E olha isso, mano Mentira Venha Venha comigo Venha comigo CrocRoc Na verdade Crocodile O pokémon mais raro da quinta geração E cara, ele é insano, né mano Que bonitão ficou o Crocodile O sociável Nossa, o Crocodile tá na mão Quinta geração completa E agora bora, né Vambora Eu vim aqui pra casa E olha só, cara Vou colocar o Crocodile aqui As cinco primeiras gerações Já tem seus cinco primeiros pokémons raros E agora bora pra sexta Eu tentei fazer um suspense Mas eu acabei encontrando o pokémon mais raro De primeira Era o Gudra, cara Sexta geração Gudra, você nem vai me ajudar, né E por incrível que pareça Eu não demorei nada pra capturar ele Capturei de primeira Cara, isso aqui é muita sorte Gudra Sexta geração O pokémon mais raro está com a gente Inclusive, eu adoro esse pokémon É o Gudra, ele é lindo Ô coisinha fofa Vamos devolver ele pro PC Sexta geração está entregue Falta a sétima e a oitava Cara, eu tô começando a ficar assustado Quais serão os pokémons mais raros Da sétima e da oitava geração Ai, ai À procura de um novo pokémon Eu encontrei o meu rival, o Garcia, cara E eu queria saber o que você quer, Garcia Por que você me chamou aqui? Olha, cara Eu te chamei aqui Porque eu tenho uma coisa boa pra te falar O que é? É uma proposta? É uma proposta irrecusável, Guterra Cara, proposta irrecusável eu não gosto Mas pode falar Não, não, não Calma, calma, calma Meu jovem garoto mancebo Espere só um momento Porque é uma proposta única Tá bom, para de enrolar e fala louco, cara Ah, cara Olha aqui, basicamente Eu fiquei sabendo pelo aí Que você tá querendo os pokémons mais raros E eu quero mesmo De cada geração, né? Então E eu tenho um pokémonzinho aqui, cara Que eu acho que você vai gostar de ter, então Fala então qual que é o pokémon Olha aqui Primeiramente o pokémon é esse Peraí, o quê? Esse pokémon nem é raro, cara Ah, cara, eu tô zoando Antes de eu falar o pokémon Eu preciso saber de um negócio Assim, eu não posso dar esse pokémon de graça, né, cara E tudo mais Esse pokémon é muito raro E foi uma luta para eu achar ele Então, peraí Se eu não aceitar, eu fico sem o pokémon E se eu aceitar, eu preciso aceitar de uma vez Não posso nem, tipo, recusar depois É, é isso aí E eu vou ter que te dar o que você quiser Depois em troca? Você vai ficar me devendo um pokémon, cara Tipo assim, o pokémon que eu quiser O que eu escolher Meu Deus do céu Cara, galera Tá bom, eu vou aceitar Só pra cumprir a missão do vídeo, hein Tá bom, tá bom Olha aqui Tá, peraí Eu vou pegar um pokémon pra me trocar com você Eu vou dar esse cacini aqui Que eu não gosto dele Pra você, você vai evoluir Ele até virar cacturne Pronto Peraí, o que? Ah, tá Ah, não, mentira Mano Esse pokémon é muito da hora Cara, é o pokémon mais raro da sétima geração Type Null Cara, ele é místico, mano Olha esse pokémon Ele é muito lindo Mentira, isso é mentira Valeu muito a pena essa troca Valeu muito a pena O pokémon mais raro da sétima geração É meu Vou colocar ele até aqui na box certinho, ó Sétima geração Cara, só faltou a oitava geração E, Garcia, eu tô com medo de o pokémon se repetir Mas eu vou embora Antes que eu perca mais tempo E andando pela floresta eu encontrei Um Zarude Meu Deus Olha isso Que cagada Eu encontrei o Zarude Mano, esse aqui é um pokémon da... Qual que é a oitava geração? É a oitava Perfeito pra ser cacturne Tá vindo pra cima de mim Tá vindo pra cima de mim Cara, se eu não me engano ele é até místico, cara E ele realmente é tão raro Que no jogo ele só vinha por DLC Você tinha que comprar Cara, esse pokémon pra jornada do pokémon Vai ser ótimo, ótimo, ótimo Ah, cara, ele me chamou pra batalha Isso é sacanagem, hein Ele Zolir Então eu já vou tacar aqui nele, ó O Sleep Powder Pra ver se ele dorme Ah, não dormiu Python Powder, então Tá, não tá funcionando Eu vou usar o Psy Bean mesmo Ah, não vai dar dano Porque eu acho que ele é Dark Bom, se ele for Dark Ele não vai levar dano pro Psy Bean É, ele realmente é Dark Tá, eu vou usar o War Slash, então O War Slash causa bastante dano Então vai ser ótimo, mano Beleza, o Altaria vai entrar em campo agora Altaria, eu confio em você Vamos lá, amigão Sério, tô com muita aflição Essa batalha tá muito difícil O Zaruji é muito forte Beleza, causei bastante dano nele Caramba, o Altaria tá aguentando até contra ele Como assim? Vai mais um pouquinho de dano Beleza Agora sem perder mais tempo Vamos usar um pouco das Ultra Balls Que eu comprei Caraca, mesmo assim Não tá fácil Ele já tá com pouca vida E mesmo assim ele não entra na Ultra Ball Todos os pokémons foram derrotados por ele E esse realmente é o pokémon mais difícil de capturar Então vai ter que ser ou na sorte ou na cagada, cara Um dos dois E sério, esse foi o pokémon mais difícil de capturar de toda a série Eu nunca achei um pokémon tão difícil pra capturar Quanto esse tal de Zarude E finalmente eu capturei Uau, mano Tamo com o Zarude agora, galera Vai, finalmente, cara Não acredito, cara Que demora pra capturar Sério, foi o pokémon mais difícil de capturar da história do meu Pixelmon Caramba, Zarude, mano E olha, vamos colocar ele aqui Como aí? O oitavo pokémon da oitava geração O primeiro pokémon da oitava geração É o mais raro de todos E cara, cada pokémon desse aqui foi um dos mais raros Primeira geração, Dragonair Segunda geração, Tyranitar Terceira geração, Meilotic Quarta geração, Riolo barra Lucario Quinta geração A gente tem aqui o Crocodile Sexta geração, o Gudra Sexta geração, o Type No E o Zarude, como da oitava geração Cara, todos esses daqui até formam um time Então, porém que vieram muitos dragões, né Tipo, nós vimos que o Meilotic nem é dragão Se que fosse Mas sei lá, eu quero evoluir eles e fazer uma nova jornada com eles também Mas caraca, foi incrível Mas e aí, qual pokémon será que eu estou devendo para o nosso mano Garcia? Isso vai ficar para a próxima parte da nossa jornada E a jornada nunca acaba E aí Legenda Adriana Zanotto